Vereador Amor Vieira, que ora preside os trabalhos e logo estará utilizando essa função nos próximos dois anos, que aqui registro meus parabéns pela conquista e sei que vai, nesse período, se dedicar e vai ter uma profícua presidência e gestão à frente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros da mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, população que nos assiste e nos acompanhe das suas residências, uma boa tarde. Finalmente, após um período de um ano desde a aprovação do projeto para a digitalização da área azul na Câmara de Vereadores, o processo parece se encaminhar para a reta final. Na semana passada, o Poder Executivo aprovou a tecnologia que será aplicada na gestão da nossa área azul. Apesar da demora devido à suspensão do primeiro certame licitatório, a modernização do nosso sistema desse acionamento de rotativo se tornará uma realidade. Esse avanço é fundamental, vereador Silvio Zimmermann, vereador Maurício Gol, na medida que garante mais acesso, garante o melhor acesso e comodidade para a nossa população. Desde o ano passado, eu e diversos colegas parlamentares participamos de discussões, propomos ajustes, cobramos ações efetivas para a digitalização desse serviço, assim como já acontece em vários municípios. Essa é, sem dúvida, vereador Almir Vieira, mais uma importante conquista que tenha digital de todos os vereadores da nossa Câmara de Vereadores da Cidade de Blumenau. A implementação da nova tecnologia de gestão do estacionamento rotativo da Cidade de Blumenau contará com um monitoramento em tempo real por sensores eletrônicos. Concedo, claro, vereador Almir Vieira. É a parte, vereador Almir Vieira. Vereador Tuca, no momento do meu pronunciamento, não me recordei do fato que V. Exª acabou de mencionar, que partiu desta casa. Eu quero dizer para V. Exª que aí está a minha briga com a imprensa da Cidade de Blumenau. Projeto maravilhoso, considerado nível mundial, que saiu daqui. V. Exª tem o seu DNA, principalmente, nós participamos junto, que faz parte do legislativo, mas que foi V. Exª o provedor dessa história. E eu não vi nenhum anúncio, em lugar nenhum, nenhuma matéria, comentando, vereador Maurício, comentando o que aconteceu de bom para a nossa cidade através da Câmara de Vereadores. Já falei e vou falar. Uma das minhas maiores brigas no meu mandato de presidente será isso. Levar para a nossa comunidade o que se faz de bom nessa casa. Não esperar um tropeço e um escândalo para vender matéria. A cidade de Blumenau vai viver, e a imprensa vai viver, um novo momento, que aqui é de extrema importância. Valorizar os parlamentares dessa casa que fazem projetos iguais. Parabéns. Obrigado, vereador Amir. Faço suas palavras, parte do meu pronunciamento. O sistema, continuando aqui sobre o assunto da área azul, e no final eu faço o comentário do seu pronunciamento, o sistema será capaz de mapear as vagas ocupadas e os motoristas poderão pagar a tarifa pelo celular com PIX ou cartão de débito e crédito, por parquímetros espalhados na cidade e em estabelecimentos conveniados. Isso irá ajudar muito a nossa população e os turistas. Será definitivamente o fim da burocracia, da era do papel e da amarelinha, que gerava transtornos e dor de cabeça aos munícipes e turistas que visitam a cidade, sem falar nos custos. A data de transição para o novo sistema já está definida para até o início de fevereiro. Dentro desse prazo, a REC Parking, empresa vencedora da licitação, que já opera em Jaraguá do Sul, será homologada e o contrato será assinado. Inicialmente, o novo modelo da área azul precisará de um acompanhamento constante para aperfeiçoamento e de uma ampla divulgação. Nesse sentido, vamos sugerir ao Poder Executivo que disponibilize nos pontos de estacionamento rotativo um totem com QR Code para o download do aplicativo, para que a população tenha rápido acesso, visando ampliar o acesso à comunidade, que terá que se adaptar com o novo sistema. O Poder Executivo deve adotar medidas para que o novo sistema esteja em pleno funcionamento o mais rápido possível, vereador professor Gilson. Considerando todo o atraso devido a motivos de força maior que tivemos anteriormente. Nesse caso, vale aquela máxima, antes tarde do que mais tarde. Estaremos monitorando os prazos, a condução dos serviços e acompanhando todos os detalhes para que a nossa área azul definitivamente saia do papel. Sr. Presidente, por fim, gostaria de prestar minha solidariedade às vítimas da nossa cidade vizinha, Benedito Novo, que foi fortemente afetada pelas consequências das chuvas nos últimos dias. Blumenau, através de uma nobre ação do Executivo, a nossa administração colocou equipamentos à disposição para o suporte na recuperação daquele município que enfrenta uma situação de calamidade pública. Na semana passada, trouxe a situação das chuvas em Blumenau até essa tribuna. Infelizmente, a nossa situação está estabilizada, muito por conta do clima que está cooperando nesses últimos dias. Mesmo assim, é muito importante que o município continue com as equipes mobilizadas da Defesa Civil e a população permaneça atenta a todos esses riscos, vereador Ito. Portanto, nesse momento, fazemos votos para que a situação se normalize o mais rápido possível em Benedito Novo e as outras cidades da nossa região, do estado de Santa Catarina. Tenho certeza que toda a população que representamos também lamenta esta catástrofe que acometeu a cidade vizinha sabe da importância de estendermos a mão, amiga, a nossos irmãos diante desse momento difícil. Senhoras e vereadores, era isso na tarde de hoje. Uma boa tarde. Senhoras e vereadores, Senhoras e vereadores, Senhoras e vereadores, Obrigado.